Eu que já não sei Quanto tempo tem Quanto tempo se passou Desde que eu cheguei aqui Diz pra mim Quem é você Em suas confusões Em minhas ilusões Em todo esse carinho Que você me tem Não pode ser Comprado não Embora todos saibam O que você faz Não sabem o que faz Em meu coração Venha amor Venha ver Que eu preciso de Você aqui Mais uma vez Pra que eu possa Dormir em paz De tantos outros homens Que já passaram por aqui Não me julgo Não me julgo Nem um tanto especial Entra Vem e vai Sai e volte Outra vez Não, não venha Não venha nunca mais E se eu pese E se eu pese em ti Você aqui Mais uma vez Mais uma vez Pra que eu possa Seguir Viver e sorrir Dormir em paz Viver e sorrir Em paz Viver e sorrir Viver e sorrir Viver e sorrir